Uns sem camisa, outros com uma roupa leve ou até de casaco. Mas afinal, está frio ou calor? Geralmente agosto é uma temperatura muito... é tudo muito abafado e agora as temperaturas estão um pouco mais amenas. Eu estou achando agora mais gostosinho agosto, principalmente de manhã. A sensação de clima ameno é porque a temperatura está subindo aos poucos. O final de semana passado foi gelado para o goiano. Chegou a fazer 12 graus na capital. Aí rolou aquele agasalho para curtir as noites frias. Agora, ao longo do dia, são várias sensações. O Arinaldo, que é frentista, trabalha em dois turnos. Quando chega cedinho, 5 e meia da manhã, está bem diferente da tarde. Até mais ou menos as 6 horas, 7 horas, mais ou menos, está tranquilo. Um tempinho até gostoso de trabalhar, mas depois das 6, aí começa a esquentar um pouquinho. Mas dá para levar devagarzinho. Estamos em pleno inverno. Para muitos brasileiros significa frio. Mas aqui em Goiás é época de tempo seco e quente. Aquele calorão do ano passado ainda não aconteceu. Não chove há quase 3 meses. E as manhãs estão sendo de temperaturas mais amenas, um pouquinho mais frias. Nós estamos no Centro de Informações Meteorológicas do Estado. E o gerente André Amorim vai explicar para a gente o que está acontecendo. Esse calor está aumentando, mas ainda não está como aquele que a gente viu no passado. Sim, realmente. Semana passada nós estávamos com um fenômeno, uma massa de ar frio estacionária sobre a região sudeste do Brasil, influenciando a região central também, consequentemente. E na região sul estava invertido, estava uma massa de ar mais seco e quente, estava atuando. Agora, gradativamente, essas massas estão se dispersando, essa massa de ar frio estacionária, e está dando lugar às temperaturas menos frias pela manhã. Por enquanto, ontem, terça-feira, a temperatura máxima registrada em Goiânia foi de 31 graus. Mas na região oeste do estado, chegou a 35 graus. Durante a noite, o Carlos acabou colocando uma blusa de frio. Ele faz entregas de lanches e sente aquele vento mais fresco. Aqui em Goiânia é tudo estranho. Uma semana é frio, outra semana é calor. E atenção, vale destacar o clima seco. A umidade relativa do ar está caindo cada vez mais. Essa semana está entre 20% e 30%. Segundo André Amorim, o ideal seria pelo menos o dobro. A Organização Mundial de Saúde preconiza que a umidade relativa ideal fique acima de 60%. Por falar nisso, cadê aquela água para refrescar Goiás? É, como o tempo surpreendeu com a massa de ar polar que veio do sul do país, será que também pode vir chuva? Ainda estamos monitorando esse evento, né? Mas para a semana que vem, então, assim, a princípio é um prognóstico, né? Vamos colocar dessa maneira, porque de repente fica todo mundo na expectativa, né? Então é um prognóstico, mas é uma frente que vai estar subindo, deslocando do sul do país. E ela pode influenciar ou trazer um pequeno chuvisqueiro no extremo sudoeste. E aí E aí